Galera do Mundo das Lutas, lá vamos nós de novo para mais uma resenha especial, dessa vez para falar de UFC 291. Duas crianças da Mamãe Steak, eu e Renato Revelo, vamos falar e preparar vocês devidamente para o evento desse sábado direto de Salt Lake City, certo? Renato? Renato? É, no meu caso eu não estou nem fazendo propaganda da marca não, eu estou querendo botar ele num ponto que dê strike no seu canal, então geralmente é aqui no cantinho, então para o robôzinho do YouTube pegar. As tentativas seguem, eu já conversei com o YouTube já quando você estiver na live, eles me dão uma... eles já bateram muito em você, né, no sexto round, então eles já estão de boa, pelo que eu estou sabendo. É, e como vocês podem notar, eu estou aqui em Salt Lake City, né, vim aqui porque eu gosto de estar, Coutinho, não sei você, mas eu gosto de estar perto da informação, eu gosto de saber dos bastidores, então eu estou aqui nessa cidade muito fria para ver em loco a luta do Poiton, do Dustin Poirier, do Justin Gates, porque é onde o jornalista de verdade deve estar, perto da notícia, Coutinho, aprende essa. Exatamente, eu vou começar a viajar para os eventos também, é uma boa dica, tem que parar com isso. Qual é a cobertura? Qual o número dessa cobertura que você está fazendo? É, a Stake está bancando, né, mas ela só banca realmente os grandes parceiros, os parceiros mais ou menos ficam em casa, Coutinho. As merrecas, é. Preciso conversar com a Stake para melhorar a minha situação. Vamos lá, Renato, vamos falar de coisa boa, o UFC 291 chegando, um dos grandes eventos do ano, da temporada. Na verdade, primeiro eu preciso te perguntar, né, como jornalista, né, embora não costume cobrir os eventos em loco e tudo mais, mas a galera até esquece. Eu sou jornalista, então preciso te perguntar o que o público quer saber. Jura? Porque eu preciso te perguntar o que o público quer saber. Como é que anda essa vida de papai rebelo? Complicado, você vê o olho fundo, né, vermelho, parece que eu estou fumando aquele cigarrinho do artista, né? Eu estou meio verde, aliás, né? Não sei se eu sei o que está acontecendo com a minha pele ultimamente. Mas é isso, a gente vive pela família, está por conta aí da esposa, do filhote, e trabalha nas horas vagas, né, para ver se consegue pagar as contas, né? Está uma vida bem corrida, Coutinho, mas recomendo a todos vocês, porque não há vida mais edificante. É isso. Vamos lá, Renato, para começar, cara, a gente tem como grande luta, né, a expectativa do público brasileiro, Alex Poitain contra Iambla Rovitz. Mas antes eu queria te perguntar, o que você achou da decisão do Jamarro Hill, né, de abdicar do cinturão? É claro que nas condições dele, né, lesionado, uma lesão tão séria como foi, é meio que esperado, né? Se ele não tomasse essa atitude, o UFC provavelmente teria tomado alguma atitude. Mas o que você achou da forma como foi verbalizado, divulgado, ele ter feito o vídeo dele? Você achou, você conseguiu enxergar isso como um ato nobre, de fato, assim como foi quando o Hilly Prohrasca tomou essa atitude? Ou você acha que foi mais aquilo para jogar para a galera? O que se ele não fizesse isso, o UFC provavelmente faria? Assim, no passado a gente já teve alguns casos de campeões que o UFC não fez isso. E realmente travaram a categoria. A gente pode citar o Dominic Cruz, o Caim Velasquez, né, e que demora um tempasso até fazer um cinturão interino. Você lembra, né, daquela celeuma com o Renan Barão, quem era campeão, quem não era campeão. E assim, para tudo e é pior para todo mundo. Então você vê como é que uma liderança positiva cria um ciclo virtuoso. O Hilly Prohrasca falou, olha, não vou conseguir lutar um ano, meu ombro está ferrado, vai, vai o próximo, vai o próximo. Estou doar chance para o próximo. E aí depois de ele fazer isso, o Jamal Hill pegou um bom exemplo e passou à frente. Se o UFC ia tomar dele ou não, não sei. A gente está aqui especulando. Mas é um bom exemplo que veio depois de um bom exemplo. E aí as pessoas vão fazendo o certo, que é dar a oportunidade para o próximo companheiro, deixar a categoria andar. Então, assim, se jogou para a galera ou não, ele fez o certo. Renato, queria saber, não sei se você reparou, né, mas no início da semana as odds, né, nesse momento elas já até mudaram. O favoritismo do Blachowicz, ele está menor do que no início da semana. O Poiton estava pagando 2,7, agora está pagando 1,99 contra 1,90 do Blachowicz nesse momento. O que você acha que explica essa mudança em cima da hora? Dá para chamar em cima da hora. A gente sabe que as odds elas sempre mudam, mas eu achei uma mudança notável. O que explica essa mudança nas odds? São os vídeos do Poiton batendo pads, né, fazendo a manopla que ele divulga nas redes sociais. Algumas das previsões dos lutadores. A gente viu hoje o Adesane apostando na vitória do Poiton. Será que isso tem peso também? É verdade, Coutinho. Vou dar a resposta que não é a resposta que o pessoal quer ouvir. A gente não sabe, né? Pode ser que o pessoal pró-Blachowicz apostou antes e o do Poiton depois. Não sei se teve um fator individual. É óbvio que o Adesane apostando ajuda. O Poiton garantindo que está em boa forma física depois de ter sido nocauteado há três meses também ajuda. A confiança. Esses pequenos fatores é óbvio que vão convertendo um outro palpite, né? Mas a gente não sabe. Porque como é que a gente vai falar por milhares ou até milhões de pessoas que apostam? Cada um tem ali a sua realidade. Eu acho que pelo tamanho do Poiton, eu acho, eu estou com essa impressão. E aí é óbvio que a pesagem é um evento extremamente relevante para quem está apostando. E quando tiver encarada, eu acho que isso aí vai empatar. Ou o Poiton vai virar. Por quê? Porque o Poiton é muito grande. E ele dá, assim, a gente tem aquele viés visual, né? O maior, o mais impressionante fisicamente. Ele geralmente tem alguma vantagem. Então, na encarada, eu acho que o Poiton vai ganhar mais adeptos. E pode ser milhares de fatores aí, porque essas odds estão estreitando tanto. Queria saber o que você acha também do casamento dessa luta, né? Muita gente, quando a luta foi anunciada, ficou meio com o pé atrás. Porra, Blachowicz usou a mesma estratégia quanto o Adesanya. É claro que o Poiton não é igual o Adesanya. Mas, considerando o pouco que a gente viu ali do ground game, da luta de chão, muita gente ficou meio com o pé atrás. Mas tem a frase, né? Você é um cara de diversos bordões no sexto round. A galera adora falar do alto risco, baixa recompensa. Essa é uma luta de alto risco e de alta recompensa para o Poiton, que pode colocá-lo ali direto numa chance pelo cinturão. É dessa forma que você enxerga. É a luta certa para o Poiton chegar na categoria e já ir direto para o cinturão, que é o que ele planeja? Eu acho que, assim, a gente tem que considerar quais eram as alternativas. É uma luta boa ou ruim para o Poiton? Quais eram as alternativas? A principal alternativa era o Magomed Ankalaev, wrestler do Daguestão com 30 anos. Terrível. A outra alternativa era o retorno do Alexander Rakic, que também é uma luta ruim. Um cara enorme, maior que o Blachowicz, bem mais jovem, melhor striker, blá, blá, blá. Outra alternativa era o Nikita Krilov, que é um dos melhores, se não o melhor grappler desse top 10. Assim, dadas as alternativas, eu acho que o Blachowicz ficou de muito bom tamanho para ele. É um colega striker, tem 40 anos, é ex-campeão, tem um nome, provavelmente em algum momento vai tentar trocar com ele, é um cara mais velho, não é um wrestler de ofício, um exímio, é bom, consegue derrubar e tal, mas a gente viu o Glover como a facilidade com que quedou o Blachowicz. Então, assim, dadas as alternativas, eu achei que ficou de muito bom tamanho para o Poiton conseguir vencer, disputar o cinturão, ter um tarochate, alguma coisa do tipo. É uma luta fácil? É uma luta complicada, é uma luta difícil, é uma luta ruim. Porém, Tratão, todavia, entre o Blachowicz e o Ankalaev, aceita o Blachowicz, um beijo para quem casou essa luta. E, cara, considerando que o Poiton tem um parceiro como o Glover, que já venceu o Blachowicz, o quanto você acha que isso pode fazer a diferença? Porque, ao mesmo tempo que, obviamente, é um material humano com muito conhecimento que o Poiton tem, tem também aquela narrativa de que o Poiton é muito novo, talvez não tenha nem tido tanto tempo suficiente de aprender o tanto de jogo de chão necessário para lidar com um cara como o Blachowicz na categoria dos meio pesados. Mas o que você consegue projetar? Quanto você acha que foi importante para o Poiton? Claro, ninguém tem bola de cristal, a gente vai ver no sábado. Mas o quanto você acha que foi importante para o Poiton ter um cara como o Glover? E também o apoio do Sean Strickland. Foi um período pequeno, se não me engano, foi uma ou dez dias, uma semana ou dez dias. O quanto você acha que o Poiton pode ter evoluído com esse apoio? Assim, eu acho que o Glover, ele é fundamental na carreira do Poiton. Existe um antes e depois do Glover, mas eu acho que talvez por outros motivos. Porque, assim, como é que o Glover vira para o Poiton e fala assim, ó, se você imprensar ele contra a grade e botar para baixo, bater e ele virar as costas, você pega. Tá, mas é um biotipo completamente diferente, é uma habilidade no chão completamente diferente, no wrestling completamente diferente. O Poiton tem três anos de dedicação exclusiva ao MMA. querer que ele faça o que o Glover fez, não é viável. São dois lutadores completamente diferentes. Então, assim, não adianta o Glover falar, faz o que eu fiz, meu filho. Ó, vamos treinar para você fazer o que eu fiz. Não dá, não dá num campo para ele fazer isso, né? Sim. Então, o Glover está muito mais ali para, tipo assim, não só da parte da motivação, da confiança, dos treinos, da ética de trabalho, da experiência. Mas, assim, ter um cara que já venceu, o cara que você vai lutar e dizer, eu sou mais você, você é mais forte, você bate mais pesado e tal, já é um grande alento, né? Então, assim, o jogo do Glover não converte muito para o Poitam replicar. Mas tê-lo no córner, um cara que já foi lá, já venceu, já teve a experiência e vai ajudar nesse treino, é importantíssimo. Agora, cara... Explica, não sei se... Uma semana, né, cara? Uma semana... Você bota qualquer um aqui uma semana comigo ou não... Como é que você vai, né? Não aprende a falar bestia no YouTube. Eu não aprendo em 30 anos, vou aprender em uma semana. Agora, cara, me chamou muita atenção... Tá frio aqui nos Alpes. Tô só de camisetinha. É difícil até falar, né? Ô, Renato, me chamou muita atenção o discurso do Ian Blachowicz. Chamou muita atenção de muita gente, né? Eu, inclusive, conversei com ele aqui no canal Encarado e ele estourou o laelômetro, né? Dizendo que quer sentir o soco do Poitam e eu queria saber se te convence esse discurso ou você acha que ele tá mais jogando pra galera quando começar a luta, ele vai botar... Ele disse que não vai fazer isso, né? Ele quer se testar. Mas numa luta de três rounds contra um cara contra o Poitam não é a melhor das ideias, né? Cara, eu acho assim, Coutinho, pra nós, pedestres aqui, plebeus, parece que é óbvia armadilha e jogar uma isca, né? Só que pra você ser um lutador de altíssimo nível, você precisa, naturalmente, ter um fusível meio solto, né? Porque é uma prática muito difícil, muito complexa e não é todo mundo que consegue fazer. Senão nós estaríamos lutando, né, Coutinho? Mas a gente prefere evitar a fadiga. Exatamente. Eu lembro muito bem o caso do Cyril Gani. Cyril Gani, antes da luta com o John Jones, disse o seguinte, não, eu não gosto de treinar, luta agarrada, eu acho um saco, não treino entre câmbio. Ah, ó a armadilha aí, ó. Ó, o cara tá treinando, tá afiadinho, ó. Tava porra nenhuma, realmente tava falando a verdade. Eu não, eu não ficaria surpreso se o cara que foi campeão europeu de Muay Thai, que foi campeão do UFC nocauteando, que tem nove nocautes em poste no MMA, falava assim assim, porra, o ego, né? O ego dele falando mais alto, porra, esse cara do Glory é bom mesmo, mas será que ele é bom aqui, no octógono, com luva de quatro onças? Vamos ver. Eu não ficaria surpreso se o Blachowicz sentasse. E embora ele tenha, embora ele tenha usado, né, as derrubadas pra, pra concluir, pra consolidar a vitória contra o Adesanya, não é também como se ele tivesse corrido da trocação, né? Eles saíram na mão, em pé, em diversos momentos na luta. Agora, Renato. É, mas aí tem uma diferença clara, né? Ele trocou muito bem com o Adesanya, inclusive os três primeiros rounds foram só trocação, e se eu não me engano, foi dois a um pro Blachowicz. Só que tem uma diferença clara entre o Adesanya e o Poitam. O Adesanya lutou aquela luta com 91 quilos. Sim. O Adesanya não tem carcaça, não tem volume, não consegue preencher aquele frame como meio pesado. O Poitam estará com 103 quilos na luta. Então a diferença de pegada, de punch, de potência entre o Adesanya e o Poitam é relevante. Ou seja, o Blachowicz estará correndo muito mais risco contra o Poitam, que já lutou 93 quilos até no Glory, do que contra o Adesanya, que realmente a força não converteu. Você pode ter certeza disso. Perfeito. Agora, Renato, falando da luta principal, a gente vai ter o BMF Tyrell mais uma vez em jogo aí, Justin Gaeth contra Dustin Poirier. Uma luta que provavelmente duas ambulâncias estarão apostos, né, imediatamente após a luta para levar os dois em segurança para o hospital. Queria saber, principalmente, mais do que tua visão da luta, o valor desse BMF Tyrell que foi criado pelo UFC. A gente sabe que muito provavelmente ele foi criado para dar o prestígio na luta principal, um card numerado e tudo mais. Eu cheguei a especular em determinado momento que podia ser algo que servisse como argumento para alguém furar a fila do Charles, por exemplo, embora o tempo fosse curto, mas agora a gente já tem a luta confirmada do Charles contra o Makachev. Que tipo de valor tem? É claro que são dois lutadores que se encaixam muito bem nessa prateleira, né, de lutadores que merecem disputar esse tipo de título, mas ele tem algum valor extra além do sábado? Somente ou não? É assim, valor esportivo zero. Vale de nada. Agora, engaja, engaja. É o valor comercial, né? Vai ser a luta principal de um pay-per-view, cinco rounds valendo um cinturão. Você lembra que quando o Majvidal ganhou o BMF lá do Nate Diaz, quanta gente desafiou o Majvidal pelo cinturão? Quanta gente falou desse cinturão com o The Rock botando, agora vai ser o Majvidal botando o cinturão no vencedor? Imagina se ele bota no Justin Gates que venceu o amigo dele de treino. Então engaja, gera mídia, gera assunto, gera conversa. É uma besteirinha que bem ou mal é um assunto. Não tem o que fazer. E também, e também, não vamos deixar essa hipótese passar, é uma forma de botar um cinturão no McGregor de alguma maneira, né? Porque o tarot shot dele vai ser desse aí, ou dele ou do Nate Diaz. Porque se o Nate Diaz vai lutar com o Jake Paul no fim de semana que vem, se ele vence ou acontece alguma coisa e ele volta para o UFC, como ele disse que ia voltar, ele disse na última coletiva de imprensa que não gostou da infraestrutura, que eles são pequenos e vai voltar para o UFC, se o Nate Diaz vence e volta, de repente já volta disputando o BMF com o Poirier. E o público americano médio gosta. O homem das projeções está sempre no passo à frente, né? A galera que está assistindo já conhece. É o trabalho do homem. Renato, a gente tem também no card principal o Michel Pereira contra o Stephen Thompson, né? A gente teve a oportunidade de conversar no Inimigos Entrevistam, inclusive quem não assistiu está de sacanagem. Muitos são, né? Muitos são, né? Foram 30 minutos ali de gargalhadas infinitas, um dos caras mais... com menos parafusos do mundo das lutas, mas é uma luta muito boa para ele no sentido que pode dar a ele uma notoriedade maior na categoria dos meio-médios, um ex-desafiante ao cinturão. O que você consegue ver nessa luta? No papel tem tudo para ser uma luta, porra, divertidíssima, né? Dois caras da trocação, o Thompson é muito técnico, o Michel Pereira tem um milhão de armas no seu arsenal também, das que o público gosta. Como é que você vê esse casamento e o que você consegue projetar desse duelo? Cara, o undervoil nas condições normais de temperatura e pressão é muito chato, muito chato, inclusive, principalmente para quem vai enfrentar ele em pé. A gente viu ele sendo atropelado pelo Durin, pelo Belal Mohamed, mas que entraram nas pernas dele e botaram para baixo. É um cara de 41 anos, né? Não tem mais o mesmo vigor físico. Agora, quando ele pegou o Geoff Neal recentemente, pô, fez o Strogonoff. A noção dele de tempo, distância, entrada e saída de golpe, os golpes de encontro do Karatê, ele é muito chato. E o Michel vai encarar ele no ponto forte dele. Ele ainda é o mesmo underboy de sempre? Nessa faixa de idade, qualquer rodada já muda tudo, né? Então, se ele for, é uma luta difícil, bastante difícil para o Michel. e a gente que entrevistou ele quase uma hora, no Inimigos Entrevistam, é um estilo de vida bem diferente de 99,9% dos lutadores profissionais, principalmente os tops que a gente conhece, né? O bicho é, como é que é? Bruto, sistemático e, assim, pô, sai pra caramba. Live na vida luta. Sai, bebe, toma, faz onda e as doideiras todas dele. eu não conheço muitos lutadores com esse perfil. Mas, engraçado, quando a gente estava fazendo a entrevista, eu pensei, pô, bicho, eu acho que o pessoal vai assistir isso e vai apostar no underboy. Porque o camp dele sai sexto a sábado, bebe, não sei o que lá, né? Não parece muito compatível. Só que aquele negócio, o cara, de repente, a higiene mental dele é essa. Sim. é a válvula de escape dele, é assim que ele se sente tranquilo, relaxado, a carga de treina dele. Não adianta você estar, ele falou isso, não adianta você estar estressado, bitolado, puto, revoltado e cumprindo uma tabela porque os outros cumprem, né? Ele tem o jeito dele, é uma coisa que não sei se é facilmente replicável, funciona pra ele, mas assim, a gente vai dizer o quê? O cara tá avançando, o cara tem uma sequência de vitórias. E se vencer o Wonderboy, que é chato, porém, é um cara de 41 anos e o Michel vai ser mais jovem, mais vigoroso, mais resistente, mais potente, se ele consegue vencer o Michel, de repente encaixa uma quedinha, bota uma ou duas mãos duras, assim, dá jogo pra ele, ele vira top 7. E do jeito dele. Eu lembro muito o Donald Cerrone, quando ele tava lá no auge, e ele, antes da, na semana da luta, ele andava de motocross, de esqui, de fazer pirueta, montava cavalo, montava boi, e todo mundo falava a mesma coisa. Pô, você tá maluco, você vai se machucar, ou você tá desviando a tensão, etc. E aí, teve um campo, acho que foi a luta com o Nate Diaz, ou com o Ben Henderson, foi o Rafael dos Anjos, teve um campo que ele não fez nada, ele só comeu limpo, dormiu, acordou cedo, foi a pior luta que ele fez. Ele falou, nunca mais faço isso, fiquei estressado, e me consumiu. Então, cada um do seu jeito. Eu acho maneiro do Michel também, que a confiança do irreverente, ela conquista, o cara que faz o que é, quem é, e tá de boa com isso, mentalmente, eu acho que isso, como você bem falou, eu acho que isso... Otinho, deixa eu te falar uma coisa, nós somos únicos, você tem uma digital, você tem um DNA, você... não existe tudo que é pra todo mundo, cada um tem um jeitinho que vai funcionar pra ele, baseado na sua experiência de vida. E o Michel é completamente fora da casinha, fora da curva, nesse sentido. Bom, Renato, pra fechar, a gente tem várias lutas interessantes nesse card, tem Chiesa contra Roland, tem Tony Ferguson contra Bobby Green. Pergunta que eu te faço é, pra fechar, ainda há esperança, depois de ver a declaração do Tony Ferguson, de que ele ainda tem mais cinco lutas, ainda há esperança no menino é o Cucuy, ou o bicho já é melhor procurar a porta de saída que tá ficando cada vez mais complicado de acreditar e confiar no que ele tá falando. Olha, eu sou fanzaço do Tony, sempre fui fanzaço do Tony Ferguson, acho que foi um dos melhores pesos leves que a gente já viu aí, pelo menos, nos últimos dez anos, ele teve ali uma série de doze, treze, quatorze lutas, assustador, assustadora, até postei uma vez uma montagem dos adversários do Tony Ferguson, todo mundo ensanguentado, rasgado, ferrado, mas o fio virou depois daquela luta com o Justin Gaeth em que ele apanhou muito, foi brutalizado pelo Justin Gaeth, o bonde da história passou, não aconteceram as lutas com o Habib, e aí a nova geração chegou e engoliu o cara. Só que, se tratando de Tony Ferguson, Coutinho, o rapaz que já procurou dentro da parede de casa se tinha ladrão e que atacava pessoas na rua com água benta, se tratam de Tony Ferguson, ele, a essa altura do campeonato, dizer que nem chegou no auge ainda e que em cinco lutas disputará o cinturão, não é das piores declarações que ele já deu ou coisas que ele já fez. Por mais incrível que pareça. Por mais incrível que pareça. O Tony Ferguson estava fazendo um curso de verão em Harvard, de repente ele se encontra lá, sei lá, bicho, Tony Ferguson é um personagem maravilhoso, é um personagem maravilhoso, mas temo, temo que vai para um caminho de Diego Sanchez-ação. Preocupante. Temos que veremos cenas feias no futuro. Rezemos, rezemos para o Menino É O Cucu, então, que é um dos caras mais adorados pelo público brasileiro também. Famoso aqui no Brasil como É O Cucu e de Cachorro, né? Exatamente, carinhosamente conhecido como tal. Renato, muitíssimo obrigado, deixe sua mensagem final aí para a galera que vai acompanhar os vídeos do sexto round depois de assistir o canal Encarada, obviamente, né? Claro, assistam o canal Encarada, vão lá, dá uma moral para o Coutinho, vai lá no canal Encarada, curte os vídeos, vai na Steak e aposta com código promocional, sexto round. Aí não, essa parte será cortada na edição. Valeu, Coutinho, abraço, eventaço, UFC 291, essas duas lutas principais não tem como você ser fã de MMA e não estar tenso, tenso com as chances do Poitam, tenso com a integridade física de Dustin Poirier e Justin Gates, então, eventaço de sábado e acompanhe a cobertura desse evento maravilhoso no canal Encarada e no Sexto Round. Beijo, meu amigo. Amigo não, meu inimigo. 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 A twenty-edairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairaira internetairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairaira Tchau, tchau.